Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje vamos continuar com essa saga de Skyrim aqui no canal, esse é o episódio 6. E se você não viu o episódio anterior, estamos no meio de uma luta com um dragão e a minha missão é matar o dragão. E até agora eu não sei como que eu vou fazer isso, então vamos lá. Ai, ai, corre. Morri. Já começamos morrendo. Fugir desse dragão. Ó, consegui, consegui fugir do dragão pelo menos. Já temos um progresso. Ok, agora vamos lá. Cura. Cura. Destruição. Faíscas. 7 por segundo. 5 por segundo, 8. Eu vou tentar faíscas porque não parece uma boa ideia atacar um dragão de fogo com chamas. Então eu vou tentar faíscas, que é coisa de relâmpago, talvez dê um pouco mais certo. Eu vou colocar nas duas e eu vou salvar ela também dos favoritos. E vamos tentar. Cadê o dragão? Onde está o dragão? Vamos sentar lá embaixo novamente. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos lá, amigos. Cadê o dragão? Vamos lá, vamos lá. Cadê? Vem cá. Vem, dragão. Vem, dragão. Ok. Preciso recuperar um pouco aqui da magia. Ai. Fiquei presa. Tô presa. Cadê? Ó, ele tá ali. Eu acho que eu vou tentar ir um pouco assim, ó. Corre, corre, corre. Droga, 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 droga. Por pouco, ele tá quase morrendo. Ok. Vai, recarrega, recarrega. 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 Ai, meu Deus. Recarrega. Recarrega. No. Run, run. Ai, vou esperar recarrega um pouquinho. Agora que eu vi que ele já tava morto. Ah, conseguimos. Conseguimos. Ah, dá pra pegar coisas dele. Ok. Eu vou pegar tudo. Ó, escama de dragão, osso de dragão, ouro, botas de couro cru. Ok. Ele está pegando fogo. Morrendo. Você deve ser o Dragonborn. Não sei o que que é o Dragonborn. O que é o Dragonborn? O que? Ah, não, migos. O que é isso? O que? Eu não consigo. O que foi isso? Por que me mataram? E eu tinha como fugir? Ah, não, mano. Eu vou ter que matar o Dragon de novo, porque eles me mataram. Não sei nem o motivo. Ah, que sacanagem. Coisas aqui dele. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó, tá acontecendo o poderzinho aqui comigo. Eita, nóis. Corre. Vai. Nada, nada. Ok. Usa a sessão de gritos do menu de magia pra equipar seu grito de força. Eu já vou fazer isso, porque talvez me ajude. Grito. Força implacável. Ok. Eu vou equipar ela. Já coloquei como favoritos. Sua voz é puro poder, levando consigo tudo ou todos que ficam em seu caminho. Ok. Vou usar isso. Como que eu equipo isso? Já tá equipado? Já tá equipado. Tá. Eu acho que eu posso usar as minhas coisas independente. Use RB pra gritar. Tá. Não. Completado. Opcional. Use seu novo grito de poder. Tá. Agora. Salvar, por favor. Lembre-se, Isabelle. Salvar é importante. Salvar é importante. Sai. Sai. O que você quer dizer? Oh. Agora eu entendi o que é um Dragonborn. Eu não sei o que aconteceu. Saiam de perto de mim. Ai, ó. Ai, ó. Não é possível, gente. Não é possível. Ok. Ai, eu não consigo correr. Ok. Ok. Por que eu não consigo correr? Quero ajudar essa moça. Deu certo. Conseguimos? Conseguimos, moça. Salvar. Eu não consigo andar direito. Eu não consigo correr. Meu FP por algum motivo. Tá muito baixo. Quer dizer, tá inexistente. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui algumas coisas. Ah, eu tô carregando coisas demais e não consigo correr. Eu acho que é isso. Vamos ver o que é coisas demais. Ok. O que foi isso? O que foi isso? O que você está procurando? O que você está procurando? O que foi isso? O que foi isso? Ok, o tempo de necessidade foi iniciado. Procure a mulher Redguard. 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 Pode me dizer quem você está procurando, por que está procurando essa pessoa. Não até. Ok, pode me dizer Quem você está procurando Ok Qual é o nome desse amigo? Guerreiro Alikir Sei lá como que fala o nome dele Ok Eu na verdade nem sei direito Como que eu procuro por isso O que seria uma Redguard Poxa, rap Quem está falando? Ah, é o cara mesmo Ok O Altene do Whiterun Ok, agora eu tenho guardião pessoal Eu acho justo Tenho O que que tenho? Ok, o outro amigo Foi embora Eu quero minha recompensa Nossa O que significa ser um Dragon Ball Quem são os fãs dos recensos Eu gostaria de comprar uma casa cidade Cinco mil moedas por uma casa na cidade Isso parece pouco Estou procurando por trabalho Qual a história da cidade Conte-me sobre os distritos das cidades Porque essa fortaleza se chama Dragon's Ridge Ok, eu acho que eu não vou conseguir nenhum tipo de recompensa aqui não Eu, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui Ah, aqui tem aquele negocinho de encantamento Que a gente viu no quarto episódio, se eu não me engano Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo